Tem alguém que faz lá na cabeça dele Quem é? Quem é? Se você não comparecer, sabe o que eu vou fazer Vou fechar meus cambitos, fingir um cansacinho E só vou liberar quando você me ajudar Fabiana, preciso te contar uma coisa que é de cair a bunda Vixe, acho que já te contaram, hein? Se inscreva no canal Cadê a sua aliança? Esqueci em casa Vamos voltar a buscar Não, todo mundo já sabe que a gente é casado, amor Verdade, né? Cadê a sua aliança? Esqueci em casa Vamos voltar a buscar Não, não precisa, todo mundo já sabe que a gente é casado Quem já sabe que você é casado, Rodrigo? Todo mundo Vamos buscar Não, não precisa Precisa sim, Rodrigo Você não vai sair assim Pra quem você quer mostrar que você é solteiro? Vamos, vamos, vai Menina, eu fico em casa dias, assim, ó E você tá achando bom? É maravilhoso Eu fico sem fazer nada Absolutamente nada Só dentro de casa, assim, ó Não, eu nunca fiz isso A senhora fez Nós temos gravado Senhora A senhora gravou Dá licença Senhora Senhora Eu amo a sua energia Pois paga, ó Tem dois papéis Tô brincando Faz academia Quando chega em casa Vai comer pão Qual é a lógica? Você quer que eu coma o quê? O aparelho da academia? O personal? Filha Meu casamento foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Foi Quando você fala sucesso Eu lembro da minha mulher O dia que eu tiver que ir embora daqui A única coisa que eu peço é ir antes dela Porque Ela falou que tá dentro Ai, 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 ai Que que foi? Tá doendo? O copo rolou que no cabelo Céu não falou Que tá dentro O copo rolou que no cabelo Céu não falou Que tá dentro Diz Cansadona 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 Mesmo com o feriado Eu ainda não paro Cansadona 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 Quem é dona de casa Sabe o que eu falo Cansadona Nossa amiga Como assim Ele limpa a casa pra ela Todos os dias E ainda faz um almoço Nossa Se o meu marido Limpasse a casa pra mim Eu ia namorar com ele Todos os dias Inclusive ia fazer O que eu nem gosto de fazer Daí os cara vem Ah mulher é tudo igual Cê tem uma mulher igual desse jeito? Cê tem? Então Cê tem uma mulher igual Cê tem uma mulher igual Cê tem uma mulher igual Sua esposa é só parceira e não sua mãe Sua esposa é só parceira Não é equipe de limpeza Se você quiser sujar Tem que limpar Seu marido é seu parceiro E não seu pai Seu marido é seu parceiro E não seu pai Seu marido é seu parceiro Então não vem pedir dinheiro Seu marido é seu parceiro e não seu pai Falou na casa, hein? Eu não falei pra você não fazer essas coisas, menina Tá ficando louca? Brincadeira sem graça Eu amo Wesley Crunch Aaaaaah 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 Mulher dos paredões realmente no som, rapaz Não é a situação? Vai Você tá achando que eu sou tivesse Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventendo a situação Quem mandou folia pra eu parar e não Eu tô chegando pra parar seu coração, vai Ei, eu amo seu shirt Thank you Ei, eu amo seu shirt Thank you Shut your dumb ass Nossa amor de fãs desde O que é que você viu nao 7.00, hein? Pra quê? Se for pra ser dois minutos eu prefiro ficar sem nada mesmo Não vou entrar em campo pra ficar dois minutos não Sai fora Fin Aㄹ Aㄹ A когда A A A A A A A A A Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho